Fala pessoal, tudo bom com vocês? Que eu sou mais do vídeo aqui no canal E hoje a gente vai falar sobre o jogo Bomber Crypto novamente E a gente vai estar mostrando aí Se vale a pena entrar no jogo hoje E também com quantos personagens aí Você deve entrar Eu vi um comentário aí no canal De uma pessoa perguntando aí Se vale a pena entrar com apenas 3 personagens Então a gente vai estar respondendo aqui nesse vídeo aí Se você pode vestir baixo Ou se você tem que vestir alto Então, meu primo Jonathan Vai estar explicando pra vocês aí agora Fala pessoal, beleza? Bora falar mais uma vez do joguinho Bomber Crypto, né? Nós essa semana lançamos no nosso canal aí um vídeo Falando a respeito do que nós conseguimos faturar Em apenas 4 dias no jogo Aí logo em seguida o pessoal começou a nos perguntar Se ainda compensa entrar Nos perguntar se compensa entrar com apenas um personagem Se só compensa entrar com um número maiores Ou se de repente entrar com 3 personagens seria viável Então, resolvi gravar esse vídeo aqui Pra poder estar tirando essa dúvida aí Tá joia? Vamos lá Bom, galera, no meu ponto de vista Hoje entrar com apenas um personagem É algo que não compensaria Principalmente pelo fato de que Normalmente quem compra apenas um Vem um personagem comum A não ser que você dê muita sorte De vir um personagem raro Ou super raro Às vezes até um lendário Que seja Mas na maioria das vezes Eu mesmo Meu primeiro investimento foi um personagem E veio um Simplesmente um comum O primeiro personagem que veio Foi esse comum verdinho Que vocês podem ver que a força dele Pequena, pouca velocidade A estamina dele também é pouca Então, é algo que na maioria das vezes acontece Pra quem compra apenas um personagem Eu acredito que Se você der muita sorte De vir um raro Ou um super raro Você consiga tirar o seu investimento Com um tempo menor Mas se vier apenas um comum desse aqui Vai demorar bastante tempo Pra você conseguir retirar o seu investimento Principalmente Tempo pra poder começar a lucrar no jogo Então Ah, vou comprar 3 Compensa Se você der sorte De comprar 3 E vir pelo menos um raro Ou super raro no meio Aí sim Vai adiantar as coisas Você vai conseguir Recuperar Um tempo mais rápido Como todos sabem Esse jogo aqui funciona Da seguinte forma Vou até Colocar um pra trabalhar aqui Vou colocar esse comumzinho aqui Pra vocês verem Como é que ele faz Como é que ele trabalha Então Esse jogo Como eu expliquei no vídeo anterior Pra poder Você estar ganhando O token do jogo Que é a criptomoeda Becoin A gente precisa o que? Que cada personagem Vai jogando as bombinhas dele Destruindo essas caixinhas E onde dentro dessas caixinhas Estão os tokens do jogo Onde você vai conseguir Coletar a moeda do jogo Então galera Como ele é um personagem lento Tá vendo? Ele coloca uma bombinha Anda bem devagar Aí coloca outra bombinha Então assim Demora muito Um personagem comum A conseguir coletar Que seja uma moeda E tem outra coisa Pra gente conseguir Você estar sacando Você tem que coletar Pelo menos 40 moedas Porque o mínimo Do jogo para saque É de 40 moedas Então vai demorar Bastante tempo Pra você conseguir Fazer um saque No jogo Com apenas um personagem Lógico que você der sorte De vir um personagem lendário Um eco Aí você vai conseguir Diminuir esse tempo De forma significativa Mas isso é bem difícil De acontecer Pra ser sincero Aí colocando Três personagens Você conseguiu Ali deu sorte De vir Um personagem comum Dois personagens Super raro Ou que seja raro Ou que seja o contrário Vem dois comuns E um raro Aí você vai diminuir Esse tempo Você vai conseguir Recuperar o seu capital Com um tempo menor Então Eu como Na época Eu coloquei um Vi como é que funcionava Vi que estava funcionando direitinho Resolvi comprar mais dez De uma vez Fiz um investimento maior Eu consegui recuperar O meu investimento Num tempo muito menor Eu com dez dias Recuperei todo O meu investimento E a partir de dez dias Foi só lucro Então Se esse jogo Vamos supor Que esse jogo Consiga ficar no ar Três meses Seis meses Um ano A margem de lucro Será altíssima Então galera A opção Como vocês podem ver Eu vou ativar aqui Um super raro Preciso ver a diferença De trabalho De um super raro Para um comum Tá vendo Então assim Você colocando mais personagens Você comprando mais personagens De uma vez A possibilidade De vir um Um personagem raro Ou super raro É bem maior E eles que fazem O jogo compensar De verdade Então no meu ponto de vista Hoje eu não compraria De forma alguma Um personagem Não entraria também Com três Porque eu arriscaria muito Aí eu arriscaria Nada nada Mil reais Mil e duzentos reais Que deve estar saindo Hoje três Personagens desse Para você estar Pegando aí Três personagens Comum Vai demorar muito tempo Para poder recuperar O dinheiro investido Entendeu Ah mas compensa Entrar com dez personagens Bom vamos lá Hoje Está um pouco mais caro O token do jogo O token do jogo Quando eu comprei Ele estava saindo Na faixa de Seis e noventa e cinco De dólares Cada moeda Hoje a moeda Está na faixa De sete e noventa Oito e quinze Está variando Essa semana Então assim Já está um pouco Mais caro Então para mim Colocar dez personagens Hoje vai gastar Uma faixa aí De uns quatro mil reais Quatro mil e quinhentos reais Por aí Colocando as taxinhas Que tem a taxa Da Bares Machem Tem a taxa Da Pancake Então você acaba Gastando um pouquinho a mais Mas Os meus Dez Personagens Hoje junto Com o que eu comprei Separado De onze personagens Que eu tenho no total Tem rendido Na faixa E hoje De trezentos e cinquenta A quinhentos reais Diário Depende assim Se o servidor Funcionou o dia inteiro Porque tem de que o servidor Cai Tem de que a rede Bares Machem Acaba também parando Que afeta o jogo Aí nisso A gente perde um pouco De tempo Para poder trabalhar A gente perde tempo Do jogo Trabalhando Mas quando funciona Tudo direitinho A gente consegue fazer E hoje Com esses personagens Que eu tenho Eu tenho feito Na faixa De dez moedas Por dia Dez moedas Por dia A oito dólares Daria oitenta dólares Diário Você multiplicando Isso aí Pelo real Brasileiro Então Você vai conseguir Na faixa E hoje O que Vamos calcular Aqui para ver Oitenta Oitenta dólares Pegando aí Oitenta dólares Hoje Convertendo Para real O dólar Agora Nesse momento Ele está Na faixa De Cinco e Sessenta e nove Vamos colocar aqui Oitenta dólares Convertendo para real A gente conseguiria Hoje Na faixa De quatrocentos e cinquenta e cinco Reais Por dia Para quatro mil De investimento Cinco mil De investimento Você tem um retorno De quase dez por cento É algo absurdo Não tem nada Que dá dinheiro Igual a isso Então Sim Se o jogo Continuar funcionando Se o servidor Dele Continuar funcionando O dia inteiro Igual funcionou ontem Funcionou hoje Eu acredito Que compense demais Ainda entrar no jogo A gente não sabe Até quando ele vai A gente não sabe Se vai durar um mês Seis meses Um ano Vamos torcer Para que dure muito tempo Para a gente poder Estar lucrando cada vez Mais no jogo Beleza galera Então Está aí Mostrei para você Mais ou menos Como funciona Mostrei mais ou menos O que está em rendido Se compensa Ou se não compensa Entrar com o personagem Mas é lógico Tudo Você que vai investir Que tem que pesquisar Correr atrás Continuar vendo vídeos No Youtube Pesquisando no Google Para poder ver Se realmente Se encaixa Ao seu estilo De investimento Se encaixa Principalmente No seu bolso Você tem que colocar Um capital Que você não vai precisar Dele Porque é um investimento De altíssimo risco E nisso Passando por todos Esses Filtros Se você achar Que compensa Meter a cara Arriscar Porque quem também Não arrisca Não cresce Beleza galera Tamo junto Fiquem com Deus Então galera É esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreve lá No meu canal Miami Crypto Do Jonathan Azevedo Beleza Se inscreve no nosso canal Aqui também Então Deixe seu like E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho